Olá, eu estou aqui na Pay Station em Nova York, diretamente para o DHiTV, com o programa Blackberry News. E vou mostrar aqui mais uma utilidade, como é que estão sendo utilizadas as telas, as telas LCD e plasma, na comunicação visual nos centros urbanos. Então a gente tem um modelo aqui, que é uma tela de 46 polegadas, sendo usada na saída do metrô. Essa aqui está na 34th Street, em frente à Pay Station, então ela fica passando trailer de filme, propaganda, tudo, tudo em tempo real. Anselmo Cassiano, para o DHiTV, Blackberry News.